Foi Parido Sou bugio, bicho macaco Que a gaita gaúcha ampara Onde tem bandango e festa Eu chego metendo as cara No bailão de colatada Eu sou fogo nas taquara Me criei chutando toco Quebrando pé em cupim Com meu lombo salpicado De ferrão de cabotim O porco alçado do mato Correndo de atrás de mim É a mão do bicho homem Louca pra bater meu brim É a mão do bicho homem Louca pra bater meu brim Onde tem o som de gaita Em qualquer parte me acho Troncando dentro do vôlei Fazendo estraviu nos baixos Onde tem o som de gaita Em qualquer parte me acho Troncando dentro do vôlei Fazendo estraviu nos baixos Um dia troquei orelha Caborteiro é muiarisco Me vim das missões pra serra Fogoso que nem turisco E na gaita dos Bertuzzi Me fui da mata pro disco Juntei toda a rugiada Pra roncar em São Francisco Hoje toco, canto e ronco No meu jeito é um oriundo Sou canção, compasso, herança No tranco, manco e corcundo Em defesa do rio grande Medospeito e voo a fundo Quando ronco em São Chico Faço estremecer o mundo Quando ronco em São Chico Faço estremecer o mundo Onde tem o som de gaita Em qualquer parte me acho Roncando dentro do vôlei Fazendo estraviu nos baixos Onde tem o som de gaita Em qualquer parte me acho Roncando dentro do vôlei Fazendo estraviu nos baixos Onde tem o som de gaita Em qualquer parte me acho É o som de gaita Em qualquer parte me acho Obrigado.